Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. A narração é comigo, Gustavo Villani. Ao meu lado, Caio Ribeiro, craque de bola nos comentários. É Paok e o Leeds United. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Ronaldo Fenômeno. McKinney. Malraidos com ela. Bola roubada sem falta. Bola retomada. Posse de bola é deles. Recupera sem falta. Ronaldo Fenômeno. Vai descendo com a bola. O jogo tá parado. Árbitro deu falta. Falta pro Leeds. Corta o passe dentro da área. Mandou direto. Mandou direto. Gol! Deu muito azar nesse gol. Desvio no meio do caminho. Tirou qualquer chance de defesa. 1 a 0. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Weston McKinney. Ronaldo Fenômeno. Alraidos com ela. McKinney. Vem Ronaldo. Alraidos. A defesa recupera a posse de bola. Toca a bola de pé em pé com paciência. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Olha lá atrás. Tá fechado. Vai conduzindo e tem opção. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Falta marcada pro Leeds. Atenção. Olha o gol. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta, Guga. O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols. E assim não correr riscos. Talbot. Toma a bola. Sobe a placa. Quatro minutos mais. É falta pro Leeds. Vem Ronaldo. Apinta o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. O Leeds toca na bola. Começa a etapa final. Modric. Boa bola por cima. Camada. Dá o bote. Limpo legal. Ronaldo Fenômeno. Perderam a posse da bola. O árbitro não apita. Segue o lance. Ele dá a vantagem. Bate nele. Sai pela linha de fundo. Despaixa a bola dali. McKinney. Chega bem na área e corta. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Ronaldo Fenômeno. De Ligt. Toma numa boa. Sem falta. Tem espaço. Dá pra partir. Tem perigo ainda. GOOOOOOOL. Eles conseguem empatar o jogo. Que pancada. Como ele pegou bem nessa bola. Golaço. Sem chance pro goleiro. Atenção. Tem a alteração em campo. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. Puxa o ataque. Tem apoio. Intercepta o passe na hora H. Ronaldo Fenômeno. McKinney. Chegou pro gol. GOOOOOOOL. Dá vitória no finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Fim de jogo. Pra voltar pra casa com a vitória na mala. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga. Isso é pra...